Nos novos negócios de hoje, negócios com um cheiro, um odor bom, Carla Janeiro, sócia da Olivai. Carla, olá, estou a dizer bem, Olivai? Sim, Olivai, é a nossa marca, sim. E fazem-se sabonetes, sabonetes que têm a particularidade de serem feitos a partir de leite de cabra serpentina. Comecemos por aí, que produto novo é este? Então, é um sabonete artesanal produzido a partir de dois ingredientes principais, o azeite e o leite de cabra serpentina. A cabra serpentina, ainda pouca gente conhece, é uma raça autóctone portuguesa que existe sobretudo no sul do país. Carla, e o que é que este leite desta cabra tem de especial, que faz com que seja um bom ingrediente para produzir sabonetes únicos? Então, o leite de cabra já é conhecido desde há muito pelas suas propriedades, pelo facto de ter um conjunto de vitaminas que são responsáveis pela manutenção da pele. E, portanto, o leite de cabra serpentina foi escolhido por ser uma raça portuguesa, por ser uma raça autóctone, e, portanto, desta forma também estamos a valorizar aquilo que são os recursos naturais que existem em Portugal. Carla, explica-me como é que vos surgiu esta ideia, qual foi o primeiro passo? Bom, a nossa primeira ideia até foi tentar aproveitar as propriedades que existem na folha de oliveira, que são conhecidas também, num sabonete que pudesse depois incorporar essas propriedades. Mas percebemos, através de análises, que essas propriedades se perdem no processo de saponificação. Então, entretanto, adicionámos outros ingredientes, nomeadamente o leite, e conseguimos chegar a um produto final que as pessoas gostam e que tem uma boa capacidade de limpeza e, acima de tudo, uma excelente capacidade de hidratação da pele. E onde é que testaram tudo isso? Onde é que se fabricam estes sabonetes? E já agora, o mais importante, quem somos nós? Então, começámos, isto começou nas nossas cozinhas, lá de casa, tentar fazer experiências, fazer as primeiras receitas, apresentar o produto a amigos, testá-lo. E só depois é que fomos, de facto, quando chegámos a um produto que nós achámos que tinha a qualidade necessária, é que fomos, então, experimentá-lo no mercado. Nós somos duas colegas, eu e a Elza Neto, que somos sócias da empresa e que estamos na origem do projeto desde o início e, para já, somos só nós. Estão a vender, começaram por Portugal, de uso, e estão já em contactos para fazer aqui uma internacionalização da vossa marca. Exato. A nossa ideia começou logo por aí, portanto, desde o início, que a nossa ideia sempre foi tentar colocar isto noutros mercados, porque Portugal é muito pequenino e, para além disso, ainda não existe um hábito de consumo deste tipo de produto. Portanto, um sabonete natural, artesanal, que, pelo facto de ser artesanal e natural, é, obviamente, um pouco mais caro do que um sabonete que se encontra no supermercado. Portanto, não temos ainda o hábito de consumir produtos de cosmética natural. Mas há outros países que têm já esse hábito enraizado e, portanto, é para aí que nós também vamos tentar colocar os nossos chamamentos. E que mercados são esses? O Japão, o Norte da Europa e o Brasil são as nossas prioridades. Com o que é que vocês concorrem? Fala na questão da hidratação, dos benefícios para a pele. Além de Portugal, este tipo de produtos concorre com os produtos de cosmética vendidos nas farmácias, vendidos nas perfumarias, ou estamos a falar de mercados diferentes? Não, acima de tudo, portanto, o nosso público são as pessoas informadas que conhecem os benefícios da cosmética natural, portanto, isenta de produtos químicos. Esse é o nosso público, que ainda é muito pequenino em Portugal. E esse público procura este tipo de produtos em lojas de produtos naturais, lojas de produtos biológicos, no entanto, também há um outro público que compra, de facto, os nossos produtos, que são os turistas, que vêm à procura de produtos originais, genuínos, e que sejam produzidos em Portugal, sejam artesanais, sejam naturais. E, portanto, também nas lojas de produtos portugueses, que existem agora bastante espalhadas, principalmente em Lisboa e Porto, mas um pouco por todo o país, também aí temos à venda os nossos produtos. E, portanto, estão também a denunciar, de alguma forma, desta coisa de Portugal estar na moda, na questão do turismo? Sim, claramente. Carla, investimento inicial foi um projeto que exigiu muito de vocês? Fizemos um pequeno investimento de 10 mil euros. Já recuperaram? Não, ainda não recuperámos, ainda estamos a recuperar o investimento, mas, pronto, foi um pequeno investimento que nos permitiu adquirir as ferramentas básicas, portanto, isto não requer uma grande maquinaria, mas, sim, tivemos que investir também alguma verba em certificações, licenciamento, todas essas, em análises e, portanto, o mínimo necessário para iniciar. E agora produzem onde? Agora temos mesmo uma unidade de fabrico, que estamos, entretanto, a tentar certificar como unidade de fabrico artesanal. Expectativas para este produto? Esperam daqui a um ano, daqui a dois anos, estar onde? Nós gostávamos deste ano, portanto, este ano é o nosso segundo ano de atividade, e gostávamos deste ano já conseguir conquistar alguns mercados internacionais, vamos ver se conseguimos, portanto, isto de internacionalização não é um passo, é uma decisão que se toma, mas depois são precisos vários passos, algum tempo de negociação, até conseguimos, de facto, chegar aos mercados e fechar contratos, portanto, não é, assim, uma coisa muito rápida, mas esperemos que este ano consigamos alcançar pelo menos um destes mercados. Portugal, há pouco dizia que não tem muito uma tradição para já, ou uma cultura, melhor dizendo, de cosmética natural, sempre que é preciso educar o mercado é mais difícil fazer essa penetração? Sim, é um bocadinho mais difícil, mas também é um facto que, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais informadas sobre a importância de ter uma alimentação saudável, e a cosmética é um pouco a mesma coisa, portanto, todos os produtos que nós colocamos na nossa pele são absorvidos pela pele, portanto, é um pouco a mesma linha, portanto, o facto de haver cada vez mais uma consciência ecológica para a necessidade deste tipo de um consumo sustentável, portanto, isto também nos ajuda a informar sobre os benefícios do nosso produto. Tem vários cheiros, tem cinco, se não me engano, quatro, tem quatro cheiros possíveis, imaginam também um cenário em que diversificam, no fundo, a matéria-prima para criar outro tipo de produtos? Sim, temos isso pensado, queremos também criar outro tipo de produtos dentro desta linha da cosmética natural, mas a nossa prioridade para este ano é mesmo conseguir colocar os nossos produtos no mercado externo e depois conseguir, então, também ter alguma folga financeira para fazer investimentos noutros produtos. Foram o sistema de certificação e de penetração no mercado, a forma como Portugal, nesta altura, está preparado para apelhar novos negócios? Trataram-vos bem ou não? Não. É difícil, a menina de nós, eu lembro-te. Acima de tudo, a informação está muito dispersa, não é? Portanto, não há propriamente uma entidade onde nós nos possamos deslocar e que nos dê informação sobre tudo o que é necessário para. Isto também depende muito de atividade para atividade, naturalmente. Isto também é uma coisa muito específica, não é? Primeiro que nós percebêssemos que cai, que licenças é que eram necessárias para termos tudo certinho e devidamente licenciado, esse foi o tempo que mais demorou, foi a tentar compilar toda a informação e percebermos, de facto, que passos é que temos que tomar para conseguir licenciar a nossa unidade de fábrica. Fica o recado para quem está a ouvir. Carla, muito obrigada. Carla Janeiro, da Olivai, um produto novo português a conhecer. Quatro cheiros, não perca, no mercado. Fica o recado para quem está. Fica o recado para quem está. Fica o recado para quem está. Fica o recado para quem está.